O que é isso? Eu tô do lado da cheirosa, então a noite tá cheirosa, entendeu? Tá olhando aí o que tá fazendo? Tô olhando o que eu tô fazendo, tô dirigindo. Dirigindo pelas periferias do estado de São Paulo. Estamos na quebrada. Estamos na minha quebrada. Não, né não? Não, gente, a quebrada do Gabriel é outra, mas ele não conta, né? Ele fica falando que a quebrada dele é essa aqui, ó. E você tá na onde? Aqui. É, Itaim. Itaim. Quase. Então, aqui é Pacarana. Não? Então, São Miguel, Paulista. Você não sabe nem onde você tá, você tá perdido. Tiradentes. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Então... Você não sabe de nada. Ei, Pedrinho! Ei, Pedrinho! Quer fazer cocô na casa do Pedrinho. Acho que o Pedrinho não tá, hein? Onde que a gente tá aqui? Aqui. Você tá no Nélia, cara. É de Nélia, cara. Eu já sabia. Ei, Pedrinho! Tá no Nélia, Pedrinho. Onde é que é que é? Tá no, esse comédia. Entendeu, família? Mas é nóis, cara. Vamos aí no Peão, barco louco com nós. Vamos comigo no Peão. O pessoal vai comigo no peão Vou levar vocês comigo no peão Hoje você está no peão Hoje você está com o carro Chefe da lenda Está na quebrada Está na quebrada Está na quebrada Caralho Toma, caralho Eu já gravei um clipe bem ali naquela Aqui o sol vem de dia Já veio um clipe bem ali naquela vela Olha agora ali o sol laranja Toma Nossa, o céu laranja, família O bagulho é uma favela muito linda Você é louco, gata Você viu aquele céu iluminando Venceu, amor O céu laranja Clareia as ruas do Itaí Acima de nós Ninguém Ninguém Só Deus acima de nós Só Deus, ninguém Pega, cara Amor, a gente já passou aqui já, ó Então, eu estava filmando, cara Queria filmar E aí? O que está acontecendo? É, como é que você está? Seguestrei lá na Zona Norte, lá, família Não sabia o que era uma casa sem reboco Nunca tinha visto um barraco de madeirite Um prédio CBHU Um prédio CBHU Direito autorais no Instagram Oxi Não dá tempo não, filho É live Que não dá tempo, o quê? E por que? Todo mundo faz réus com a música dos outros E os direitos autorais ficam na onde? Porque aí o direito autoral chega pra pessoa de qualquer forma, né? Ah, tá explicado E os stories não? Não Só se eu colocar na musiquinha? Só se eu colocar a musiquinha? Claro, porque lá já está com os direitos todos reservados Tá bom, mas o Uvo vai ficar meu parceiro E aí? Mas não é parceria Eu escutei uma vez a musiquinha do Ariel E aí caiu Então, mas é porque você vacilando O Instagram é o nome de você Ah, tá bom O pessoal do Instagram BR é meu fã, cara Os caras não breca meu perfil nem fuder O Marques do Kemberg é meu parceiro Você tá ligado que nós Você tá ligado com as suas publicações, né? Que você não pode postar stories, né? Todo dia agora me limitou só um stories por dia, né? Não, então é limitada nos meus stories Eu não podia nem entrar online, família Estou voltando a entrar online agora Ao vivo Entendeu? Online Online não, ao vivo, na live A live Vou entrar online Estou voltando a entrar online agora Online Online Fica essas gracinhas aí O bagulho vai sobrar pancadaria Isso que vai sobrar, hein, mano Mas a gente vai fazer de casal, amor Que? De casal o quê? Nem você Eu nem... Vamos fazer lá no DEC Lá no Dakar Lá na cadeia lá É Brincadeira É isso, família Nós tá dando o pior aqui na quebradeira Pra vocês verem o sol Com o céu como tava Laranja Rosa Mas aí o bagulho Anoiteceu Agora o bagulho tá de noite Anoiteceu a quebrada Não dá pra ver nada Aí as vistas não ficam mais tão bonitas, né? Mas é nóis E aqui é o seguinte, mano Quem gosta do pagodinho? Será que eu vou ter que pagar direitos autorais? Mery? Vai, vai pra mim Olha a voz dessa mulher A pele durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo assim Se faço um calor Melhor eu sumir Mas Voa mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Ué, eu não to some, amor Vamos lá, amor Com o meu pastel Só eu senti amor Tentei ser com o cara perfeito Eu fiz Essas coisas do seu jeito Pra ir E assim é o mais importante A nossa autoridade O pessoal tá gostando de dar um pião, cara Com a nossa quebrada Lógico Aê, família Vocês estão curtindo dar um pião Com a nossa quebrada? Quebrada pro Pedrinho E a quebrada pro Checaço Jardinélia Ela nem tá, mas no Jardinélia Desse é mesmo legal A gente não ia tomar uma dose Aqui nós távamos em Costa Norte Agora, onde não é fácil Já era pra gente tá tomando essa dose Ela vai tá indo pro Milionas Depois eu vou Mas você não queria comer um pastel? Queria, duas coisas Pastela dose É o Salvador O Salvador Agora eu vou fazer uma denúncia De algo que aconteceu, mano É Eu nunca falei disso Isso aqui aconteceu Antes dos policiais me agredir Lá na casa do Torvi Aqui no Oliveira Bem aqui nessa esquina aqui Família Novas vozes LGBT Que a mais estão chegando Tomei uma abordagem aqui Na época eu tinha o CrossFox Vou contar mesmo, mano Que esses policiais Mó opressor Foi uma feminina e um humano E um polícia aí Um polícia e uma polícia Aí eu, ó Lembrando, mano Não sou criminoso Nada com nada 5 horas da manhã, hein Me algemaram Falaram que ia me levar preso Faz tempo já Faz tempo mesmo Mas aconteceu A minha algemaram Falaram que ia me levar Preso A feminina viu Já deu logo um tapão Na minha face Nunca esqueço disso Bem ali naquela esquina ali, ó Eu tinha o CrossFox Falei É, cara Vocês aí vejam Daqui um dia eu tô passando Essa porra de porte aqui Seu filha da puta Aconteceu Aí hoje em dia Nós tá aí O jogo virou Tá ligado É uma atiração Vamos passar a pontinha lá? Não, não, não Você não é bala? Não, não, não Hoje eu vou mostrar pros pessoal A aventura A pontinha da quebrada Mano, a ponte ali Só passa quem for monstro E você? Eu não sou o toque não? Você vai passar nessa aqui só Essa daqui já é Só passa quem é o toque Essa daqui Então eu vou passar nessa Mas eu vou passar na outra Que é mais difícil ainda Não, Gabriel Ainda vou mostrar pros pessoal Como que é a ponte Eu não quero ainda Da outra vez Eu não passei em casa Que eu tava com a ponte Que era como? A argona, hein? Mas eu não vou, mano É sério Você tá do lado de fora ainda Família Você vai ver essa pontinha aqui Você vai falar Caralho, mano O bagulho tem que mandar A prefeitura Dar uma atenção Na caminhada aqui, mano Que a situação é o seguinte Vou mostrar pra vocês Deixa eu chegar aqui, ó A ponte não tem proteção De nenhum dos dois lados Só tem um espaço certinho Pro carro passar Se você jogar um pouquinho Pro lado Você cai pro rio E esqueça, filho Que não tem proteção Não tem murinho Não tem nada É o rio Tem que dar atenção aqui Os pessoal aqui A prefeitura Tá ligado Acho que é nessa aqui, ó Acho que é nessa Se não for nessa É na próxima Deixa eu ver se é essa É porque é duas pontes Uma tá fechada E a outra É foda de passar Essa aqui mesmo Que tá aberta Não, não, mano Não vamos, não A vela é sinistra, hein, família A vela é sinistra Na madrugada Só que da ponte pra lá Aí vocês vai ver a pontinha Agora aqui É sinistra, já Tem que trocar pra passar, mano Eu não quero E da ponte pra lá Você tá ligado A ponte pra lá Eu morro Aí você vai ver Só rua de terra E o bagulho fica louco Aí da ponte pra lá É minha quebrada Na onde eu estudava Morei mais tempo É aqui, foda Olha a pontinha Gabi, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Tem que ser monstro Pra passar, hein Vamos, Gabi É sério Só passar recta aqui Deixa o velhinho subir Ó, por Deus que tá no céu, mano Nossa, vai, velhinho Caralho, família Segura com as duas mãos, mano Segura com as duas mãos Tô segurando com as duas mãos Gabriel, é sério, mano Caralho Caralho, olha o bagulho, Jão Dá medo, essa ponte Você é louco Deus é mais Me livre Não quero mais passar aqui, não Já era Tá indo pra galera Meu Deus, cara Parece que tu vai sair Olha os buracão Olha os buracão Caralho, prefeitura Dá uma atenção no bagulho aí, prefeitura Como que é, mano E aí, família Gostaram do tour aí? Vai a pontinha Agora ali era treta Pra passarinho tinha que ser coiote Boa, coiote Na paz Uma passarinho tinha que ser coiote Vou falar pra vocês É nóis, família Entendeu? Tamo junto Aqui é o famoso fim do mundo Pode chamar também de Onde Judas perdeu o Mizuno Ou o cu da terra É aqui Onde eu te vi pela televisão Mostra o rosto do povo Aquela canção Tá ativando todos com a sua voz Caí entre nós E ninguém da voz Não sai espanando Mas eu sou seu fã Me sinto honrada Eu te vejo de manhã Mesmo atrasado O céu bom dia é meu Anoiteceu A vista da net E eu te pedi de vista Mas vejo sua conquista Toma a vista da quebrada Boa, coiote Boa, coiote Nossa, tudo apagado Na quebrada Deu seis horas aí Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Falou, falou. Falou, falou.